Olha isso! Essa deu o que falar! Fala torcedor do Botafogo! Se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que rola nos bastidores do fogão. Nos filmes, geralmente um super-herói aparece do nada, quando a população está em apuros, para salvar o dia. Sai aclamado pelo público. No Botafogo, o herói contra o Goiás não tinha capa, e sim a camisa 9 nas costas, Chiquinho Soares. O problema, porém, é que o vilão da trama estava do mesmo lado, Bruno Lage, que afastou o protagonista da cena do ocorrido, o estádio Milton Santos, durante todo o primeiro tempo. O português, em decisão deveras impopular, barrou o artilheiro do Brasileirão. No Milton Santos, a torcida protestou contra a escalação desde o anúncio do time no telão, antes mesmo de a bola rolar. O campo comprovaria que as reclamações seriam corretas, o alvinegro sentiu a falta do camisa 9. O primeiro tempo do Botafogo contra o Goiás foi ruim. Diego Costa, o substituto de Chiquinho, teve uma chance clara de marcar ainda com 10 minutos, mas chutou em cima de Tadeu uma oportunidade quase na marca do pênalti. E foi só. De resto, o Botafogo teve dificuldade de se encontrar em campo nos primeiros 45 minutos. De lateral direito, Chichi demorou para se encontrar com Júnior Santos e os dois batiam cabeça, indo para os mesmos espaços. No meio campo, Gabriel Pires e Marlon Freitas seguravam muito a bola no campo de defesa e acabavam sobrecarregando Eduardo. Isolado mais à frente, não havia um meio termo para carregar a bola. E o Botafogo melhorou significativamente com a entrada de Chiquinho, que passou a atuar ao lado de Diego Costa, tendo Vitor Sá e Luiz Henrique como parceiros nas pontas. A bola, que custava chegar no ataque, passou a aparecer com mais frequência no campo ofensivo. O Alvinegro amassou o Goiás, que também teve mérito ao conseguir se segurar diante das investidas da equipe de Bruno Lage. Nesse cenário, é impossível não se questionar, e se Chiquinho tivesse iniciado a partida? Perguntas pairam no ar, mas há uma certeza, Bruno Lage errou ao barrar Chiquinho Soares. O atacante é uma referência dentro e fora de campo. Horas antes da partida, a torcida organizou uma campanha nas redes sociais chamada hashtag Tiquinho Day, colocando fotos do camisa 9 nas respectivas contas no X. Nas quatro linhas, o paraibano provou o porquê é necessário a equipe com sete minutos em campo. É normal, e faz parte, que um treinador tome decisões impopulares no cargo e promova mudanças que ache necessárias. Mas um super-herói não sai da cena principal no clímax do filme. E Bruno Lage viu de perto esta lição após o empate contra o Goiás. E aí, torcedor? O que achou das escolhas de Bruno Lage no jogo de ontem? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo.